Para com essa porra, hein? Essa é a minha animação que eu estou para hoje para gravar esse vídeo Para falar das novidades do PES 2021 Mobile, meus caros amigos E aí, mulheragem? Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile Se for da Lupona, que é meu parceiro, seja muito bem-vindo Para quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são muito tops Vocês são os melhores inscritos do mundo Galera, ontem ficamos até mais tarde, né? Na nossa live Especulando aí qual foi os jogadores que iriam vir, né? Criamos várias expectativas, Neymar, Rashford e não sei o que mais E Ribamar E, velho, não teve nada disso A gente vai abrir aqui o nosso jogo, né? Então, relaxa que vai ter Packing Open, tá? Vai ter Packing Open aqui no nosso canal Porém, né? A Konami pilantrou com a gente E desde já, já comenta aqui qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar E, mano, querendo ou não, pelo menos vai ter uma novidade boa, né? Vai ter uma novidade boa, pelo menos isso, beleza? Então, vamos lá, vamos entrar no nosso joguinho aqui Vamos falar o que vai acontecer, o que aconteceu E a atualização que eu não vi que mudou nada Muito bem, então, pessoal Estamos aqui já no nosso jogo, né? E o que acontece? Temos aqui os jogadores da semana, né? Vamos ver se viu pelo menos alguns jogadores bons aí Por enquanto, nada Vem o Reinaldo, Gilberto, Arthur Meu Deus do céu Vamos ver aqui no meu time No meu time não tem ninguém Meu time tá horrível Então, vamos lá, pessoal Recebemos aqui algumas recompensas da Konami Uma porcaria de recompensas Acho que eles falaram assim, mano Já que a gente, né? Demos um blackball pra eles aí Então, ganhamos aqui um blackball, beleza? E 25 mil GP Ali que eles sempre dão quando a gente faz um login aí Né? No começo O que veio mais aqui pra gente, mano? Nada, absolutamente nada Veio de interessante Veio aqui um... Os Iconic Moments do Manchester United Mano, todo mundo ficou na expectativa aí Que viesse o Rashford, né? Minha internet tá travando Foi Então, todo mundo aí Deve ficar na expectativa do Rashford Mas não veio, infelizmente Mas vou tentar fazer um pack open aqui E, mano Olha só quem temos aí Temos aqui o Beckham Esse Beckham aqui É bonzinho até Não é tão ruim assim, não Eu acho Mas eu acho que o Legends é um pouco melhor, galera Eu não sei É, apesar que aqui ele tá com... Ele é muito bom Né? Aqui ele é monstro Temos aqui também Temos o Robson Legal Esse cara aqui é bacaninha também Tem alguns atributos aí Bacana Mas o cara que eu queria mesmo, cara Era esse lateral aqui Porque pra começar a montar a nossa zaga, né, cara? De Icon Do meio pra frente já tem um time já bacana De Icon Aqui eu não tenho muitos jogadores, não Ah, Negrete Veio só isso? Não Agora nós vamos lá no Pass Hub E, mano Se prepara Porque vai vir jogador top aí Beleza? Essa semana E, olha só quem que veio aqui Bom, se eu não veio o Rashford Viu o danadinho do Mbappé Chegando no overall 100, galera Então tá aqui, mano O Mbappé Overall 100 Vai vir monstrão aí Vai vir muito, muito bom Só vou mostrar os melhores Na minha opinião Tá? Então tá aí o Rashford Tô sonhando com o Rashford Então tá aí o Mbappé Muito, muito bom Vai vir na condição C Mas é bom É sempre bom ter ele Ih, galera Temos aqui o Varane também Que vai vir monstro Demais Que vai chegar aí no overall 97, meus caros amigos Acho que vai ser um dos melhores zagueiros do jogo Nessa temporada de 2021 Mano Esse zagueiro aqui vai vir monstro Então com certeza Eu vou girar sim aqui É No da França, né E temos aqui o Griezmann Temos aqui também o Pogibon Temos outros jogadores aqui Logo, logo, galera A gente vai É Dar uma olhada aqui Rápida nesses jogadores aqui Beleza? É Pra gente saber No próximo vídeo Qual que são realmente os melhores Então tá aqui, ó França E Croácia, beleza? Temos aqui o Modric Temos aqui também esse Esse meio campo aqui Muito bom E cara, temos alguns jogadores bem legais Aqui da Croácia Porém Eu não sei se vocês vão querer girar aqui, né Pessoal Eu realmente vou girar No da França, tá? Eu vou girar no da França Porque no da França Temos melhores jogadores Eu acho que compensa muito, muito mais, né Então temos aqui o Rabiot Rabiot aqui, deixa eu ver Chega no 95 Todos da França são bons, galera Todos Todos da França aqui são bons Vai chegar no 95 Muito legal Temos o Giroud Acho que o Giroud Não vale muito a pena, não Chega no 94 Né Chega no 94 aí E tal Acho que não vale muito a pena, não Giroud Temos esse zagueiro Eu tirei ele, né No No outro vídeo E ele é bonzinho, cara Não é ruim, não Ele tem umas especificações Bem legais aqui Ele é bom Eu achei que ele era ruimzinho Mas não é, não Então mais um zagueirinho aí, ó 97 Legal Muito bom Aí temos aqui o Pogbon Que chega no 95 Todo mundo já conhece as habilidades do Pogbon Eu nem quero tirar o Pogba Porque Eu já tenho tantos Pogba Que nem sei Se vale a pena ter mais um no meu time, mano O Rolis, né Rolis chegando no 94 Vamos ver como as habilidades do Rolis É É, bonzinho, é bom goleiro também Temos o Griezmann Griezmann chega no 96 Legal também É, talento defensivo 97 Controle de bola 99 E só, galera Só É o que temos pra hoje Finalização 92 Apenas Do Griezmann Bom, voltando aqui então No Varane Varane aí, né Excelente zagueiro Tal Olha só Chega a 97 Excelente zagueiro Excelente zagueiro, né Pessoal Meu Deus Dá pra Vamos colocar ali no zagueiro E ficar tranquilo E temos também O Mbappé, né Como a gente já tinha falado Mbappé 100 Que tá apelão demais Olha só 99 de aceleração Velocidade 99 Cara, é muito bom Controle de bola Muito bom Legal Então é isso aí, galera Essas são as novidades Pelo menos pra gente não Ficar tão triste assim Beleza? Bora lá fazer um Packing Open agora E torcer que venha Pelo menos um Icon aí Pra gente ficar Tranquilo e felizes Só lembrando, né Pessoal Que esse National Team Pode vir domingo, né Eu não sei aí Qual é a data Porque a Konami é muito doida Então pode vir domingo O National Team aí Já adiantando pra vocês Que vai ter jogadores Tops domingo, tá Então vamos ver Tomara que venha E Tomara que a gente consiga Tirar um jogador bom aí, tá E vamos fazer um Packing Open aqui Porque a gente já tá Se enrolando demais Tomara que a gente consiga aqui Os danadinhos Os danadinhos Do Manchester United, né Lembrando que No final desse vídeo Eu vou deixar aqui Uma metade que eu dei na live Ontem, isso é louco Muito top Se eu não deixar aqui No final do vídeo Deixa eu depois Faço um videozinho A metade que eu dei na live Nossa senhora Isso é doido É isso aí, galera Vamos lá Vamos fazer aqui Fazer uns velhos bugs, né Cara Uns velhos bugs Cliquei no DG Aqui sem querer Mas já que eu cliquei nele Vamos voltar Ir e voltar Hoje eu não sei Se a gente vai conseguir Tirar alguma coisa boa Aqui não, hein, galera Posso ser bem sincero Com vocês Não sei, mano Não sei se a gente vai conseguir Tirar alguma coisa boa Aqui Bom Primeiro bugzinho O que eu vou fazer Vou clicar aqui Certo No meio da cartinha É o bug da abinha O bug da abinha Então vamos lá Aqui, vamos descer aqui Certo Descemos Agora vamos subir Certo Bug da abinha Às vezes funciona Às vezes não Mas na grande parte Pelo menos Na semana Pelo menos Vem um aico Né Então vamos lá Vamos apertar aqui Em contratar Negrete Como é que é o bug da abinha Clica na moedinha Certo Aperta em contratar Segura Vou contratar Abaixa a abinha Beleza E solta Um monte de gente Tá perguntando assim Beleza Segurei aqui um pouquinho Fiz o bug da abinha Aí o que eu vou fazer Aguarda um pouquinho E solta A gente vai soltar Será que vai vir um icon Já de cara Olha lá Ó Ó Ó Ó a travadinha Hum Bom Na primeira já não veio Beleza Quem que vai vir Aí Quem que vai vir Veio O lateral esquerdo E é Ô Ô Cara Quem que é esse cara aí Será que é lateral esquerdo mesmo Nada Zagueiro Baile Acho que sim Deu um baile Bom Primeiro aí Já não deu bom Vamos apertar aqui No meio da cartinha Certo Desce Desce Sobe Joga Desce E joga Uma poota Joga 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 Tá gripado Rapaziada Será que vai vir alguma coisa Segurei Dá aquela segurada Mesmo Vamos supor que você Não esteja com pressa Tá Vamos lá Segurei aqui Meus caros amigos Ih Será que vai vir coisa boa Será 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 Ó Segura Segura uns 15 segundos Vai lá Soltei Será Ai caramba Eu tô sentindo que hoje não vai vir a nada galera English English Ih Um bola prata Quando é assim Pode saber que a Konami na próxima vai vir um jogador bola bom aí hein Vai vir um jogador bola bom aí hein Olho no lan Xê Vamos Vamos Ai caramba Que difícil hein Tô vendo que essa vai ser difícil hein galera English English Opa Bolinha preta aí Poderia ser um icon né Konami Poderia ser um icon né cara Vê um jogador bola preta aí Quem que será E vê aí o Rodri Vamos lá Mais um girinho Olho no lan Tem que falar assim senão não vem Vou soltar Posso soltar galerinha Só vou soltar Soltei Olho no lan E foi E foi Não foi Caramba hein Ixi jogador livre malandrinho Quem será Goleiro Meu Deus Konami Que isso Nunca me decepcionou Mas não vai ser agora que você não vai me decepcionar Ó Ó Ó Ó Ó Soltei Vem Vem Ah Konami do céu Aí você me tira toda a concentração Da torcida brasileira E vê o jogador bola ouro Agora quer ver Vim cara Ó Fica olhando Ó Ó Ó Ó Ó Que porcaria galera Que porcaria Nem vou gastar mais aqui Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se for novo por aqui meu parceiro Seja muito bem vindo Temos lives aí toda quarta-feira E domingo às 20 horas da noite Beleza Se for novo por aqui se inscreva E pra quem já é meu inscrito Arregaça aquele like Que ajuda bastante Beleza meus caros amigos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou Fui